Ora, boa tarde, mais uma vez aqui no final de tarde convosco para partilhar aqui um bocadinho das nossas experiências. Eu, Tânia Santos, aqui a Lourdes, enfermeira na USCF Cruz de Células em Coimbra, mestrada e colaborante aqui com a ELCOS, membro dos órgãos sociais da ELCOS também, da direção da ELCOS, a doutora Elaine Song, médica cirurgiã e cofundadora da Wound Reference, a nossa parceira aqui nestes webinars que temos estado a fazer. Este será o último webinar do ano e portanto esperemos que gostem e que partidem connosco também as vossas dúvidas e as vossas questões. Ora, a ELCOS e a Wound Reference uniram-se para incorporar a evidência científica, a melhor evidência científica, através de ferramentas, algoritmos digitais, interativos, que foram criados por grupos de trabalho da ELCOS, da qual nós tivemos prazer de fazer parte e estamos aqui então também para partilhar as nossas experiências. Além disso, os nossos associados têm acesso também a diferentes respostas, de forma a manterem-se atualizados na área de tratamento de feridas, escolherem intervenções, poderem decidir sobre tratamentos, portanto um apoio também à decisão clínica. Engajar com os doentes, cuidadores, conectarem-se uns com os outros por meio de um aplicativo, que neste caso um aplicativo de telemedicina que pode ser móvel, podem ter nos vossos dispositivos móveis e no vosso bolso. E portanto é aqui mais uma possibilidade e uma oferta da ELCOS, em parceria com a Wound Reference. Vamos hoje falar-vos do guia de bolso interativo de material de penso, das queimaduras, da epidermolise bolhosa e no final deixamos um espaço para perguntas e discussões para que possam também colocarmos as vossas dúvidas. Então, eu falar-vos aí um bocadinho do material de penso, do guia de bolso de material de penso. Apresento-vos aqui o caso que nos chegou de uma utente nossa, da nossa unidade, eu trabalho no contexto de cuidados de saúde primários, e esta senhora chegou-nos com esta úlcera, que estava a ser cuidada em casa, ela vive sozinha com o marido, estava a ser cuidada em casa, mas o marido achou que nesta altura já não tinha competências para cuidar desta ferida e da senhora. Uma senhora de 69 anos, fumadora, com um consumo muito ativo de tabaco, fuma cerca de um maço por dia, com uma DPOC já neste sentido, e com necessidade já de VNI domiciliar. Deixava-se muito com dor neste membro e tinha alguns sinais já de compromisso vascular também ali daquele membro. Esta ferida foi causada pela pressão, uma vez que a senhora passa muito tempo sentada num cadeirão, que reclina e ela coloca as pernas para cima, mas com alguma rotação externa acabou por fazer ali uma úlcera por pressão no malelo. Como podem ver, uma ferida que mesmo assim não está, isto já foi depois de termos limpo, não é? Porque chegou-nos com um penso caseiro, digamos assim, depois de termos limpo e já de termos cuidado um bocadinho desta pele, mas uma ferida ainda assim com algum tecido aqui que podemos ver menos viável e aqui nos bordos, com algum rubor e lesões satélites, não é? Portanto, podemos suspeitar aqui já de algumas complicações, embora haja aqui algum tecido de granulação. Ainda assim, o tecido de granulação que se nos apresenta é um tecido assim descorado, é um rosa meio descorado, portanto não é um sinal de um tecido de granulação assim tão viável como nós gostaríamos. Então, se recorrêssemos aqui ao nosso aplicativo, este é o aspecto do aplicativo que eu tenho no meu nome, não é? A conta que eu criei, se vier aqui aos algoritmos e colocar o guia de bolso digital de material de penso, ele aparece-nos assim. Temos aqui na introdução algumas generalidades e orientações gerais, algumas orientações específicas também, relativamente aqui à utilização do guia e considerações sobre os materiais de penso. Relativamente à nossa lesão, relativamente à limpeza, nós fizemos uma primeira limpeza com água tépida, que poderia ser feita com água potável, água estéreo ou cloreto de sódio hipotónico. Qualquer uma destas soluções, o ideal seria estar à temperatura, uma temperatura de cerca, semelhante à temperatura corporal, portanto um bocadinho aquecida, tépida, portanto, para não diminuirmos muito drasticamente a temperatura da ferida também. Qualquer uma destas soluções poderia ter sido utilizada para a limpeza da ferida. Nós utilizámos neste caso a água. Como vos disse, ela vinha com um penso um bocadinho taseiro, portanto, e ao olharmos para a nossa ferida e tendo em consideração o tipo de tecidos, a coloração dos tecidos e mesmo a pele paralisional, houve necessidade também de diminuirmos aqui a carga bacteriana e fazermos uma limpeza um bocadinho mais eficaz. As soluções que poderíamos ter utilizado, poderia ter sido octanidina, polieguezanida colabetaína ou uma solução diluída de cloro. Neste caso, o que tinha disponível na unidade, a polieguezanida com abetaína. Além disso, nesta situação especificamente, esta é a única solução com uma solução surfactante, com a ação do biofilme. E, como vos disse, esta ferida veio de casa, foi a primeira vez que nos apareceu e houve necessidade de realmente descontaminar esta ferida e provavelmente já teria lá então um biofilme. Portanto, utilizámos esta solução, porque também era a que tínhamos disponível no serviço e que se adequava mais aqui à situação. Terei atenção que esta solução necessita de um tempo de atuação específico e que tem mesmo de cumprir este tempo, ou então não vamos ter a tal atuação no biofilme que nós pretendemos. Depois de limpar a nossa ferida, passaríamos então aqui às opções de material de penso, em que temos desbridantes, estouros de chudado, estouros de infecção, estouros do odor, promotores da cicatrização, da epitilização, interfaces e protetores da pele. Ora, neste caso, relativamente a desbridantes, nós temos uma lesão que tem algum tecido não viável, algum tecido desvitalizado, ainda assim não tanto que necessite de um desbridamento muito invasivo. Portanto, se calhar descartávamos aqui o mecânico e provavelmente o eletrostático, até porque não temos este tipo de materiais, poderíamos optar ou pelo autolítico ou pelo enzimático. Neste caso, uma vez que não tinha assim tanto tecido não viável e que tinha algum chudado, optámos por fazer a gestão dos tecidos não viáveis através da gestão do chudado. Portanto, com um bom gestor de chudado, nós conseguimos manter a umidade no leite da ferida e ao mesmo tempo absorver o excedente. Tudo o que poderá danificar os bortos da ferida. E aqui na gestão do chudado, nós poderíamos ter uma gestão de chudado vertical ou horizontal, sendo que a horizontal seria uma das nossas últimas opções, as fibras de alginato, uma vez que, embora elas gelifiquem em contacto com o chudado, e essa é uma das razões que nós poderíamos utilizar, é que aquele gel ajuda no desbridamento. No entanto, a sua ação de absorção horizontal podia macerar aqueles bordos que já estavam danificados. Então tentaríamos optar aqui por uma gestão de chudado vertical ou com fibras gelificantes, ou com espumas, ou com poliacrilatos. Neste caso, poliacrilatos nós não temos disponíveis na unidade. As espumas corremos o risco de maior maceração, optámos aqui pelas fibras gelificantes, que têm uma absorção de chudado vertical, formando o tal gel em contacto com o chudado da ferida, que promove e ajuda ali na remoção dos tecidos, faz também algum desbridamento, faz um desbridamento autolítico, ao fim e ao cabo, pela ação do próprio chudado da ferida. Mas como vimos, aquela ferida tinha um leito, embora em granulação, uma granulação descorada, não tão viável quanto desejado. Além disso, tinha as tais lesões satélites, os tais idealzinhos à volta, e tinha um rubor à volta, que sugeria aqui uma infecção. Portanto, iríamos atuar aqui na gestão da infecção. Como gestores da infecção, encontramos aqui no nosso guia o alginogel, o cadaxombre de diodo, os iodóforos, o mel, a octenidina com a paliexanida, a prata e o diálquilo carbamelo. Neste caso, este último nós não temos disponível, assim como estes dois primeiros não temos disponíveis. Portanto, das opções que nos restam, nós temos uma ferida moderadamente chudativa, com alguns chudados, portanto, os iodóforos não fazem absorção de chudado, eles não têm grande capacidade de absorver o chudado, iriam libertar totalmente o iodóforo para o leite da ferida, não iríamos ter a ação que nós pretendíamos na gestão da infecção, nem iríamos ter a absorção de chudados, portanto, também não iríamos utilizar aqui os iodóforos. Relativamente ao mel, o mel que nós temos disponível não é em penso, mas sim em besnaga, em gel, o que não faz uma boa gestão de chudado, iríamos necessitar depois de um penso secundário com maior capacidade de absorção, além de que iríamos gerar ainda mais chudado. Portanto, também não seria a nossa primeira opção aqui na gestão da infecção desta lesão. Relativamente aqui ao gel do octenidino e da poliexamida, poderia ser uma opção, no entanto, lá está, nós já temos algum chudado, ao estarmos a acrescentar um gel, estamos a produzir ainda mais chudado, com o risco depois que temos de maceração para os restantes tecidos. Portanto, não seria também aqui a nossa opção, optámos aqui pela prata, até porque, se nós queremos fazer gestão de chudado, iríamos escolher uma fibra julificante, temos combinadas fibras julificantes com prata, portanto, pareceu-nos aqui a nossa melhor opção e, olhando aqui para o nosso guia e refletindo nas opções que temos, pareceu-nos a mais adequada. Gestão do odor, nós não tivemos de fazer aqui gestão do odor, não era uma ferida com odor exuberante nem fétido, portanto, promotores da cicatrização, também ainda não estamos nesta fase, também ainda não estamos em fase de hipotilização, talvez mais à frente. Relativamente aos interfaces, ela é uma ferida com chudado, portanto, não corremos o risco do penso que nós vamos colocar ficar lá aderente, não necessitamos do interface, que ao fim e ao cabo o que o interface faz é reduzir a adesividade, a aderência do penso ao leite da ferida e depois promover uma remoção a traumática, ao fim e ao cabo, do penso que nós estamos a colocar. Portanto, também não necessitaríamos aqui. Relativamente aos protetores da pele, aqui sim poderíamos necessitar protetores da pele e quem necessitamos, teríamos como opção os ácidos gordos ou os polímeros de barreira, neste caso optámos pelos polímeros de barreira. Os ácidos gordos são numa base gorda, não é? Portanto, é um produto que depois reduz a adesividade dos adesivos e dos pensos que nós estamos a querer colocar, não seria uma boa opção, neste caso, nesta situação. Os polímeros de barreira promovem a integridade da pele, portanto, protegem-na contra abrasões e macerações, ao mesmo tempo que permitem a adesividade, a colagem dos adesivos, portanto, foram aqui a nossa opção, nesta situação. Então, se voltarmos aqui ao nosso caso, podemos ver que fomos tendo bons resultados com as nossas opções de tratamento, com as nossas opções terapêuticas, o apoio à decisão clínica é muito importante, às vezes necessitamos mesmo de recorrer, neste caso, temos disponível nos nossos dispositivos os guias de bolos interativos, se não, também a papel podemos recorrer a eles. Aqui, já vemos uma ferida com um leite completamente diferente, com esta feridazinha em satélite já cicatrizada, esta já tem epitilização, portanto, em cicatrização ainda, mas já toda ela é epitilizada, e uns tecidos já diferentes. Aqui, a opção terapêutica já seria diferente, muito provavelmente. Já não iríamos necessitar de um gestor de infecção, e provavelmente aqui a gestão do chudat também já poderia ser feita de outra forma. se voltássemos aqui ao nosso guia de bolso e viéssemos aqui aos gestores do chudado, veríamos que provavelmente o material que poderíamos escolher aqui já seria uma espuma, e foi o que fizemos, alterámos aqui o tratamento para as espumas, uma vez que a espuma permite alguma absorção do chudado, mas manter o leite da ferida úmido, e permite também permanecer mais tempo na ferida, reduzindo as vezes que a senhora tinha de recorrer aos nossos serviços. A senhora é uma senhora já com alguma idade, o marido ainda é mais idoso do que a senhora, portanto já com algumas dificuldades de locomoção e de mobilidade de se dirigirem ao centro de saúde. Então aqui reduzimos a frequência com que teríamos de ir ao centro de saúde ao utilizarmos o material que permitia ficar mais tempo no leite da ferida. Já não tínhamos infecção, portanto, mas já não necessitava de visualizar e de avaliar tão frequentemente a ferida. Pareceu-nos aqui a melhor opção a alterar o tratamento para as espumas. Ora, voltando aqui à nossa apresentação, eu não tenho, infelizmente, para vos mostrar as últimas fotos, que eu entretanto fui de férias, estive ausente do serviço, mas a senhora já está cicatrizada, com a ferida cicatrizada, e já está só com vigilância. Claro que não cumpre muito também daquilo que nós lhe dizemos e corre o risco de voltar a desenvolver uma úlcera, mas o que podemos fazer é ensinos. Trouxe-vos aqui um caso um bocadinho diferente para falarmos um bocadinho do que no nosso grupo de trabalho que redigiu aqui o guia de material que penso, chamávamos de cremologia. Portanto, este é um senhor de 70 anos, acamado no domicílio, a ser cuidado pela esposa e tinha o apoio domiciliar três vezes por dia. As senhoras iam lá de manhã, ao meio do dia e ao final do dia para posicionarem e fazerem a higiene do senhor. Esta situação apareceu-nos, foi pedido pela esposa para irmos avaliar o senhor no verão, portanto, em agosto, no Algarve, muito calor, um senhor que fica a maior parte do tempo na cama porque faz uns levantes em muito curtos períodos de tempo, só quando o filho está em casa e que pode ajudar a senhora. Portanto, como vêem, o estado da pele deste senhor não é nada convidativo, não é nada agradável. Se nós recorremos aqui ao nosso irbolso, aqui na introdução, nas generalidades, podemos ler que os materiais são estéreos, de utilização única, devem ser preservados na sua embalagem de origem, a área útil dos pensos diz respeito à zona com efeito terapêutico, o que exclui rebordes adesivos, o material deve ser adequado a cada fase de cicatrização, não existem comercializados, materiais de pensos que consigam ser eficazes, possam ser utilizados em todas as fases de cicatrização da ferida, antes da aplicação, devem ser sempre avaliadas as alergias e existência de contraindicações à sua utilização, embora seja um apósito, é um material com ação terapêutica, portanto deve ser sempre tida em atenção a esta situação das alergias, devem seguir-se as orientações do fornecedor relativamente ao corte do material, o material tem tempo e limite de aplicação indicado pelo fornecedor, no entanto, a sua mudança e a frequência com que nós precisamos de mudar o penso, tem muito a ver com as características da ferida, a saturação e a condição da própria pessoa. Na ausência de melhorias clínicas, num período de duas semanas, deve ser reconsiderado e reavaliado o doente e a ferida e alterar provavelmente o tratamento de forma holística, fazer uma avaliação holística da pessoa. A utilização da amostra deve ser sempre documentada, em caso de dúvidas, consultar sempre o resumo das características do medicamento ou a ficha técnica e podemos também sempre recorrer aos colegas mais experientes, aos alvos de ligação do grupo de feridas local, por exemplo, que também podem estar disponíveis, se não têm também sempre a ELCOS e o mail de ELCOS disponível para esclarecer em dúvidas. O tratamento da pessoa com ferida pressupõe então uma abordagem holística. Relativamente a orientações específicas, as soluções de higiene do uso único devem ser utilizadas à temperatura corporal com uma pressão adequada. A utilização de soluções antisséticas deve ser respeitado o prazo definido para validar após abertura. Não devem ser utilizadas soluções que deixem resíduos ou alterem a coloração da ferida ou dos tecidos circundantes. Após a higienização, secar a pele paralisional muito bem, o leite da ferida não deve ser seco, mas deve ser removido todo o excesso de solução de limpeza das feridas e inclusivamente restos de penso que possam ter ficado. Deve ser evitada a exposição prolongada da ferida ao ar, na medida em que o arrefecimento atrasa o processo de cicatrização porque estamos a baixar a temperatura. Utilizar uma técnica limpa no tratamento das feridas e não uma técnica acética que não há necessidade. Todos os pensos que se alifiquem promovem o alivio da dor e do periódico local e são atraumáticos na sua remoção, portanto, são ótimos pensos para ser utilizados. Não aplica em feridas profundas de difícil visibilidade, material que penso que possa deixar resíduos, não poderia encher mais de 3 quartos da cavidade, deixar sempre espaço para o material poder expandir quando saturado pelo sudado e a utilização de cremes, pomadas, ungüentes tem uma utilização muito limitada no tratamento de feridas. Exce que tem algumas situações como nesta que nós podemos ver que ao fim ao cabo é uma situação dermatológica. esta situação é uma situação de uma dermatite de contacto. Aqui, o que é que nós temos de ter em consideração tendo em conta os princípios do tratamento de feridas e aqui as indicações do nosso material de pênis é que vamos precisar de limpar e descontaminar esta pele e estas lesões, não é? Limpar cuidadosamente, remover todos os restos como nos dizem ali nas especificações, remover todos os restos de cremes que possam estar aqui a prejudicar o leite da ferida e a visibilidade dos tecidos porque nós ao fim ao cabo aqui não conseguimos ver se há danos maiores ou não porque temos aqui toda uma barreira não é? Que está ao fim ao cabo caiada de branco como nós costumamos dizer que não nos permite visualizar a pele na sua totalidade. Portanto, muito cuidado na utilização dos cremes pomada de um vento porque corremos o risco de macerar ainda mais a pele dos nossos utentes. E lá está a utilização dos cremes e pomada está limitada mas em situações como estas foi necessário realmente uma abordagem com o creme neste caso foi utilizado um corticoide porque temos aqui uma termática de contacto extensa e tivemos também de fazer ensinos ensinos à família ensinos às cuidadoras que iam lá cuidar do senhor de forma que percebessem também que a utilização dos cremes deve ser cuidadosa e criteriosa que os resguardos que nós utilizamos não devem cobrir toda a cama os resguardos são de plástico portanto criam ali também mais umidade e mais reações nas peles que podem ser prejudiciais já basta a fralinha quanto mais ainda resguardos de uma ponta à outra das camas portanto tivemos de fazer aqui uns quantos ensinos e alertar para a utilização criteriosa dos cremes e pomadas que há tendência às vezes em utilizar em demasia às vezes até para a proteção dos bordos se utilizam pomadas quando não existe mais nada disponível acabam por se utilizar algumas pomadas essas devem ser também utilizadas de uma forma muito criteriosa e com muito cuidado para não danificarmos ainda mais a pele e já vos falei bastante aqui do guia do material de penso deixo-vos agora com as queimaduras e a enfermeira Lourdes para vos falar aqui do guia de bolso das queimaduras muito obrigada por este desafio que tiveste de condensar tanto o material de penso que existe em apenas 15 minutos e então eu irei falar sobre as queimaduras e a aplicação prática com a utilização dos guias de bolso da Helgos as queimaduras a queimadura é uma lesão resultante de um traumatismo físico-químico que induz a desnaturalização das proteínas decidulares podendo atingir desde as camadas mais superficiais dos tecidos até a destruição total dos mesmos uma queimadura provoca perda de líquidos perda de calor e perda de ação barreira frente a agentes externos podendo levar à morte assim a queimadura é resultante de exposição térmica elétrica química ou radiativa são consideradas lesões específicas e especiais enquanto implica um tratamento especial as queimaduras químicas causadas por substâncias químicas exigem a remoção cuidadosa da substância e da sua neutralização as queimaduras elétricas podem afetar tanto tecidos superficiais como profundos exigindo uma avaliação específica em relação às queimaduras térmicas pode ser por frio ou por calor o tratamento de queimaduras envolve considerações específicas como já tinha referido como a remoção dos agentes etiológicos às vezes sendo necessárias intervenções cirúrgicas mais complexas e abordagens individualizadas com base na causa da queimadura em todos os casos é crucial procurar cuidados especializados às vezes uma pequena queimadura não é dada a devida importância e quando chegam às unidades de saúde já apresentam alguma complicação a profundidade só se torna característica e definitiva passada 42 e 72 horas após a lesão referir também que as queimaduras graves são emergência médica e que requerem atenção direcionada para as mesmas o tratamento de queimaduras envolve abordagem multidisciplinar igual que outras lesões com uma avaliação inicial com o controle da dor o tratamento local e o tratamento local como disse específico ao leito da ferida com o controle com a remoção dos tecidos desvitalizados o controle da infecção inflamação o controle da umidade e cuidados dos bordos não podemos esquecer como em todas as lesões o estado nutricional e abordagem nutricional as queimaduras mais graves podem necessitar abordagem específica como disse há um bocado e necessitarem de reabilitação funcional a intervenção da cirurgia plástica e até da saúde mental por causa das sequelas físicas e psicológicas então iríamos aqui desculpem aqui o nosso primeiro caso como podem ver um utente do sexo masculino com 26 anos estudante trabalhador sem equipa de saúde que recorreu a nós com uma queimadura com saco de água quente sem comorbilidades a referir sem hábitos nocivos e referir a uma dor de 8 em 10 indo aqui aos nossos algoritmos aparece aqui então o guia de queimaduras podem ver então aqui a definição de queimaduras a nossa abordagem inicial que basicamente é interromper o processo da queimadura e afastar a vítima do agente da queimadura e irrigação com água corrente atenção que depende se a queimadura for química às vezes esta não é a melhor abordagem temos que ter atenção iremos fazer o exame da vítima com especial atenção ao ABCDEF que consiste em avaliar a via aérea a respiração a circulação avaliação neurológica exposição e a fluidoterapia nas queimaduras que iremos apresentar aqui isto não é assim não está em estado grave podíamos colocar aqui o agente causal que neste caso seria água quente a hora do acidente importante como já referi um bocado que a profundidade da lesão às vezes só após as 48 32 horas é que temos a noção da profundidade pode ser às 18 horas a dois dias e a duração do contato com a gente normalmente são segundos por um alto reflexo não é e que isto sem relevância ou certa como já falei a importância do suporte nutricional e então poderíamos passar aqui a classificação neste caso trataria-se de uma queimadura tendo em conta a etiologia a extensão e profundidade a hora zero o tempo transcorrido até a abordagem correta as complicações neste caso graças a Deus não aconteceu nada disto não foi assim tão grave e a idade da pessoa e o estado geral de saúde que também é de grande importância o estado nutricional as patologias metabólicas respiratórias cardíacas renais hepáticas neurológicas como podem ver aqui tudo descrito segundo a etiologia seria uma queimadura térmica e aqui a superfície corporeal será menor de 15 corporal total desculpe segundo a sua complexidade é queimadura não complexa queimadura epidérmica menor a 15% da área corporal total da queimadura num adulto em crianças tem que ser menor de 10% da superfície corporal queimada em crianças até os 10 anos e de 5% em crianças menores de 1 ano que não afeta uma área crítica aqui colocaríamos assim avalaríamos a dor que estava presente e iniciaríamos com analgésicos antiinflamatórios e fármacos adjuvantes normalmente as pessoas não valorizam e acham que merecem o castigo de estar a sofrer a dor por causa de uma queimadura acidental mas não é necessário no século XXI não abordarmos a dor em referência à abordagem a queimadura neste caso teríamos aqui uma queimadura de primeiro grau epidérmica com vermelhidão úmida edema e às vezes escamativa uma dor intensa sobretudo nos primeiros três dias e algum prurido a abordagem seria hidratar muito bem a aplicação de emolientes tópicos humectantes e às vezes é necessário antihistamínicos e passos de água fria para aliviar este malestar este prurido normalmente a cicatrização ocorreria em quatro ou cinco dias temos aqui e é um bocadinho a característica temos aqui outra vez a repetição do que já falei um bocadito e a gestão destas lesões a referenciação para a unidade de doentes queimados neste caso não tinha critérios mas não vale não não vale ou seja não vale a pena sempre relembrar os critérios que às vezes um bocadinho esquecemos e por exemplo idade de menos cinco anos e mais de cento e cinco anos já é considerada uma queimadura complexa queimaduras na face pescoço tórax períneo e mãos e pés também assim como queimaduras circulares do tórax e dos membros pelas complicações que podem trazer as queimaduras às vezes não são muito bem avaliadas e quando não chega a nós primeiro pelos próprios utentes e às vezes pelo desconhecimento de alguns profissionais estão a ser tratadas as queimaduras que se calhar deviam ser e devem ser referenciadas a uma unidade especializada não é? e por último aqui o nosso guia de bolso uma vez cicatrizada a queimadura faríamos uma hidratação ativa com fotoproteção e evicção da excursão solar voltando aqui ao nosso caso como podem ver eu utilizei neste caso a termografia onde podemos ver estas zonas de maior temperatura o vermelho e esta zona mais branca o que significa a superficialidade da queimadura e o processo inflamatório aqui neste segundo caso apresentaria uma utente do sexo feminino 56 anos recorrente a acidentes domésticos não é a primeira vez que recorra a nós por causa de queimaduras porque tem um bocado relacionado com os hábitos nocivos de alcoolismo e algumas drogas leves neste caso apareceu com queimadura com sopa quente algumas zonas de primeiro grau segundo grau superficial e profundo ela não vinha propriamente pela dor recorreu a nós porque lhe estava incomodada era as flictenas que em qualquer altura iam como ela dizia iam a reventar e amolhar a roupa toda uma vez que esta queimadura são bastante exudativas voltando aqui a nossa guia de bolso iríamos novamente aqui as queimaduras vou passar rapidamente estas primeiras fases onde temos a definição a nossa abordagem inicial que neste caso a utente já tinha feito ou seja interrompeu ou afastou-se do agente da queimadura não é? iríamos aqui na classificação isto é um bocado repetição e não temos assim muito tempo para isto a referir novamente a etilogia térmica a extensão não chegava aos 15% que seria recomendado para referenciar como temos aqui segundo a complexidade e aqui teríamos três tipos de queimadura assim a dor embora a utente não referisse muita dor sempre podíamos aliviar um bocadito embora não suspeitássemos que ela já tomaria algum comprimido que le aliviasse isso e por isso não era o problema principal dela em referência a abordagem da queimadura temos aqui algumas zonas com queimaduras do primeiro grau que já falei no primeiro caso queimaduras queimaduras do segundo grau superficial parcial onde os cuidados seriam lavagem com água tépida sabão antiséptico remoção do tecido desvitalizado neste caso as flictenas o próprio conteúdo das flictenas já estavam a provocar foi drenado o conteúdo e removido o tecido porque já estava a própria opção do líquido já estava a danificar os tecidos mais profundos em termos de tratamento local cicatrização meio úmido poderíamos consultar se tivéssemos alguma dúvida o nosso material de penso como a Tânia falou anteriormente referir uma queimadura por si só não é uma ferida infectada às vezes a nossa primeira abordagem é atuarmos com antimicrobiano mas se calhar não é o mais correto nestas queimaduras de segundo grau superficial a cicatrização desenvolve-se entre 5 e 10 dias neste caso também como vimos nas imagens temos queimadura de segundo grau profunda com espessura parcial muito sudativa não é e coloração pálida menos dolorosa abordagem lavagem com água tépida ou soro aquecido removeríamos os tecidos com a asepsia e o tratamento é basicamente muito semelhante ao anterior neste caso a cicatrização normalmente é superior a 21 dias aqui na fotografia com método de termografia podem ver as zonas mais quentes onde estariam as queimaduras de primeiro grau e segundo superficial aqui segundo superficial que já tem uma cor como podem ver mais fria e esta é o segundo grau superficial profundo esta imagem já nos dá uma ideia até porque podemos colocar diferentes materiais conforme as necessidades não é vamos aqui então vamos selecionar a queimadura de segundo grau profunda para ser para vermos outro tipo de abordagem característica muito sudativa coloração pálida menos dolorosa e a cicatrização como referi superior a 21 dias é a lavagem com água tépida soro aquecido remoção do tosido desvitalizado e cicatrização meio úmido e temos aqui algumas opções estas opções também dependem do tipo de material que os serviços têm disponíveis e não há uma receita mágica infelizmente não existe para queimaduras este tratamento isso não existe depende é multifactorial a escolha neste caso na referenciação também optamos por nos referenciar uma vez que nos tratava nos estava dentro desta faixa etária não se encontrava na face pescoço tórax perine e mãos e pés e não se tratava de queimaduras circulares do tórax e os membros pronto neste caso não tinha ocorrido inalação de fumos queimaduras queimaduras sem evolução na cicatrização 10 14 dias também não não se deu e também não identificamos queimaduras com secuelas físicas ou psicológicas recomendações após cicatrização iguais para todas hidratação ativa da pele proteção solar e evicção solar por último queria vos aqui outro tipo mostrar outro tipo de queimadura uma autente do sexo feminino com 56 anos trabalhadora da restauração queimadura por ficção após uma queda recorreu a nós já passado alguns dias passadas as 72 horas não tem comorbilidades identificadas sem hábitos nocivos e referia uma dor de 5 em 10 o leito como podem ver coloração esbranquiçado com ligeiro edema aqui perilesional o tratamento que optamos foi poliexamida em gel e espuma no início até porque isto foi na região do dorsal é complicado não é? até porque uma pessoa transpira e se a aplicação dos pensamentos não era fácil o autente recorria cada dia depois passou a dois dias e depois já era duas vezes por semana voltando aqui para vermos outros itens do nosso guia temos outra vez aqui as queimaduras com a nossa definição com a abordagem inicial com a classificação importante a etilogia extensão e profundidade a localização anatómica o aura zero o tempo transcorrido até a abordagem correta as complicações a idade da pessoa e o estado geral de saúde aqui vamos deixar a extensão da da queimadura também era não era superior não era superior a área total da queimadura a área corporal total da queimadura por isso era uma queimadura não complexa temos aqui neste caso havia segundo grauço superficial e segundo grau profundo vamos então talvez selecionar aqui a seguir a dor foi implementado terapia analgésica em relação a abordagem já falamos anteriormente queimadura segundo grau superficial e segundo grau profunda pronto vamos vamos aqui como a maior área de queimadura segundo grau profunda que são menos dolorosas muito insidativas coloração pálida o tratamento como já referi é lavagem remoção de tecido desvitalizado e cicatrização meio úmido e evolução e cicatrização maior a 21 dias vamos aqui então selecionar novamente a segunda grau profunda com estas características com esta gestão e referenciar não era necessário referenciar não cumpria nenhum destes critérios e as recomendações igual às anteriores pronto temos aqui então evolução a abordagem que fizemos e depois a senhora infelizmente quem trabalha na restauração tem horários incompatíveis com os horários da unidade e optam por acabar o tratamento em casa quando já está na última fase da cicatrização pronto e penso que já está vou dar então a palavra a Elaine muito bem muito obrigada Lourdes e a Tânia demonstraram uns casos muitíssimo interessantes uns slides muito interessantes também eu também aprendi bastante e agora nós vamos então nesses últimos minutos que estão restantes desse webinar falarmos sobre epidermólise bolhosa então a epidermólise bolhosa é uma doença genética que é rara e mais ou menos são acho que 20 recém-nascidos em um milhão e ela é caracterizada pela fragilidade de pele e mucosas que leva a formação de bolhas e erosões com mínimos traumas para ilustrar nós então vamos falar dessa paciente uma utente de 6 anos que se apresenta numa consulta de dermatologia acompanhada pelos pais que relatam o surgimento de bolhas e lesões na pele da criança desde os primeiros anos de vida primeiros dias de vida então essas lesões elas tendem a aparecer principalmente em áreas de maior fricção como as mãos os pés os joelhos os cotovelos e os pais também relatam episódios recorrentes de bolhas na mucosa oral no exame físico observavam-se presença de bolhas de diferentes tamanhos algumas já rompidas resultando em erosões e cicatrizes e não se observavam então sinais de infecção cutânea a infecção secundária nas lesões então é uma doença rara aqui nós estamos vendo fotografias dos membros inferiores da criança e na verdade quando nós deparamos com uma afecção que seja rara às vezes nós precisamos de recorrer aos guias de bolso para podermos lembrar então sobre como fazer a avaliação e também o gerenciamento dessa afecção aqui partimos então para o Cleanipads e mostrando os guias de bolso digital da Elkos sobre epidermólise bolhosa temos aqui então primeiramente podemos ver aqui que a epidermólise bolhosa como já havíamos comentado ele é um distúrbio genético que ele na verdade é um grupo heterogêneo de enfermidades hereditárias crônicas e eles na verdade nos casos mais superficiais eles podem ser compatíveis com uma longevidade normal mas ele quando os casos mais severos então ele tem uma mortalidade maior então existem casos em que depois dos 30 anos por exemplo por conta da severidade então pode ser difícil o prolongamento da vida então no caso existem as manifestações da epidermólise bolhosa aqui que vemos que reúne enfermidades dermatológicas genéticas são crônicas e raras as principais características cutâneas como comentamos são a extrema fragilidade a cheirose a formação espontânea de bolhas e lesões por toda a superfície mucosa então podemos ver também que existem afecções que são extracrutâneas aqui temos pode ser manifestações oftalmológicas lesões orais como microstomia anquilosia e também pode existir uma deformação das extremidades a sindactilia a formação de mão como se fosse o punho todos estão grudados e também pode ter casos de amputações também complicações articulares esqueléticas como contraturas e retrações e também podem ser vistas estenosas e fissuras esofágicas e outras complicações do sistema geniturinário gastrointestinais fora também a dor crônica contínua também então ela decorre de mutações dos genes intervinientes na produção de proteínas que estruturam a união dermoepidémica da pele então realmente a severidade vai depender do gene afetado ela pode ser só alterações genéticas hereditárias como já podemos já havíamos comentado que pode ser dominante e ela também pode ser recessiva e algumas alterações genéticas que não são hereditárias podem também decorrer da mutação espontânea mutação de novo e também as adquiridas no caso dessa classificação da epidermólise bolhosa então o tipo da epidermólise bolhosa ele é determinado através de diagnósticos laboratoriais microscopia eletrônica imunofluorescência molecular e as manifestações clínicas evidentes então elas geralmente podem ser classificadas em simples juntural distrófica e a síndrome de kindler vamos agora ver então como fazer cuidados com as bolhas então esse cuidado das bolhas começa pela observação do corpo então logo que formem novas bolhas é imprescindível que se funcione e drenhe o conteúdo para eliminar a dor e também o teto da bolha que deve ser funcionada onde não existem as terminações nervosas então é necessário utilizar instrumentos esterilizados drenar o conteúdo não remover o teto da bolha somente se tiver pus ou se apresentar sinais de infecção deve ser limpar o local da bolha estilando o soro fisiológico e aplicando simacompressa de algodão embebida em soro se existir um risco de presença de infecção aplicar antisséptico com compressa de algodão também os cuidados da pele ferida são muito importantes temos aqui uma atenção e cuidado especial para as lesões para que possa então seja feita a prevenção e manutenção do melhor estado possível da pele e da região perilisional então o cuidado das lesões inclui a lipeza e a desinfecção aplicação do penso adequado e proteção da pele lesionada a limpeza e uso correto de antisséticos nas lesões da pele são fundamentais e não se deve descuidar na verdade existe uma susceptibilidade maior para desenvolvimento de infecções e na verdade se não forem atentadas pode ser facilmente convertida em sepsis então realmente é muito importante que as lesões infetadas possam ser identificadas aqui temos os sinais por exemplo a apresentação de açudato mais espesso amarelado ou verde temos também o odor fétido e uma dor mais acentuada em relação a seleção de pensos precisamos garantir que o penso não seja adesivo que não seja aderente quando removido também é importante promover o ambiente úmido que é muito importante para cicatrização como já vimos quando a enfermeira Tânia comentou e também um material que possa promover a absorção desse dado e prevenção na maceração de pele perilesional então aqui é importante atenção à qualidade de vida também as ligaduras são muito utilizadas são principalmente para proteção de pele e também a utilização de roupa adequada que seja suave também é um dos instrumentos ideais para prevenção de lesões então a ligadura pode ser utilizada para fixar os pensos para reduzir a incidência das infeções das lesões cutâneas apoiar a cicatrização das áreas afetadas proteger a superfície cutânea e também proteger contra a frição e promover a separação digital para prevenção da sindactilia em relação às boas práticas das pessoas afetadas é muito importante então que haja um controle da dor associado existe também um manual ou um guia de bolso digital sobre controle da dor que foi adereçado em outro webinar manter a antisepsia em cada procedimento para que seja prevenida a infeção aportar a cada procedimento com extrema delicadeza e suavidade proporcionar o melhor conforto possível os cuidados da pele como nós já comentamos é muito importante que mantenha hidratada também evitar a frição da pele e aí também o sobreaquecimento também pode contribuir para formação de bolhas então isso também tem que ser atentado redução do risco de infecção e realmente promoção da qualidade de vida então agora em relação a abordagem prática da pele ferida é necessário que haja então limpeza das lesões pode ser feita com soro fisiológico depois a antisepsia da lesão se houver necessidade ou seja se houver sinais de infecção ou se existir risco iminente de infecção a seleção de pêncios como já foi comentado pela enfermeira Tânia então deve ser selecionado um pêncio que não seja aderente e que seja adequado o local do corpo e realmente adequado a quantidade desse dato selecionar o pêncio para que proteja também totalmente o local lesionado e também em relação à presença de bactérias ou não se existe infecção ou não então pode ser utilizados antimicrobianos se necessário finalmente também a seleção da ligadura selecionar de algodão pois permite a respiração e previne a irritação da pele também a ligadura deve ser maleável que se adapte ao corpo e que seja suave também importante que ela não seja adesiva então agora voltamos ao nosso caso para ver como foi gerenciado um momentinho só estamos aqui então aqui podemos ver o caso gerenciado que no foram feitas investigações adicionais na criança foi feita uma biópsia de pele com imunofluorescência direta e foi revelado a ausência de um colágeno tipo 7 na junção demo epidémica também foi feito um teste genético confirmando uma mutação no gene col 7A1 que é compatível com epidermólise bolhosa distrófica então esse foi um caso de epidermólise bolhosa distrófica que é uma variante distrófica da epidermólise bolhosa que como foi visto então no guia digital em relação a gerenciamento plano de tratamento foram feitos cuidados meticulosos com a pele para prevenir os traumas e as bolhas uso de curativos não aderentes emolientes para proteger a pele promover a cicatrização foi também sugerido um acompanhamento regular com o dermatologista foi também realizado um aconselhamento genético para os pais por conta de ser uma doença hereditária e que mais pessoas na família pudessem manifestar na verdade o manejo da epidermólise bolhosa é bem desafiador então ele vai focar na prevenção de traumas de pele com tratamentos de lesões e complicações além do apoio psicológico ao paciente e à família então com isso concluímos então o nosso o nosso caso sobre sobre epidermólise bolhosa e temos aqui mais um tempinho para as perguntas parece que temos aqui uma questão ora sabemos que todos temos limitações de aquisições sendo difícil ter material disponível para todos os utentes todos os tipos de feridas como podemos reutilizar ou armazenar é verdade é verdade que realmente todos temos limitações e nem sempre temos disponíveis os materiais que gostaríamos e que deveríamos ter como nos diz no nosso guia de bolso está lá nas advertências que os materiais são de uso único são estéreis e de uso único portanto deveria de ser cada apósito aberto utilizado para um doente muitas vezes temos de utilizar aquele material recortar e utilizar para mais utentes claro que isto é discutível nós aqui o que vos podemos dizer é que de acordo com as as recomendações é utilizar direito à fora não é uso único temos de ter estas discussões em vários grupos e em várias formações as pessoas perguntam muitas vezes isto o que é facto é que muitas vezes temos de guardar os materiais o que é que nós na nossa unidade tentamos fazer cumprir as melhores boas práticas possíveis evitar contaminações cruzadas portanto o que tentamos fazer é recortar o material com material com dispositivos estéreis portanto não temos tesouras esterilizadas para toda a gente o que temos são lâminas e utilizamos as lâminas de bisturi para cortar o material e recortar o nosso guia também nos diz para termos muita atenção aos cortes e recortes portanto ter atenção se são materiais com bordes selados e com bordes adesivos estes materiais já é mais difícil de reutilizar e não devem de ser reutilizados outros tipos de materiais cuja área total do pence é a área útil podemos recortar e adaptar às feridas e às lesões que temos o que é que tentamos fazer utilizar naquele dia em sala de tratamento nós por dia fazemos cerca de 20 entre 20 20 e poucos tratamentos nesta altura do ano no verão aqui no Algarve fazemos o dobro mas nesta altura fazemos mais ou menos esta média e há materiais que realmente podem ser utilizados podemos otimizá-los e então é o que fazemos tentamos é quando utilizamos depois individualizamos tentamos selar o melhor possível sei que a Lourdes tem um dispositivo fantástico que até foi relativamente barato que eu já andei a ver na Amazon para comprar que faz mesmo a selagem do material nós utilizamos uma forma mais arcaica com clips ou com aquelas molas metálicas para fechar o material e tentamos que seja utilizado naquele dia mais do que isso não tem que os colegas nos domicílios é um bocadinho mais fácil de gerir porque pedem às pessoas para guardar pedem normalmente uma caixinha de plástico para guardar e manterem aquele material isolado fechadinho até ao próximo tratamento portanto tentamos de alguma forma rentabilizar os materiais e evitar desperdícios mas claro que se formos cumprir o que deveria de ser no ideal é o único não sei se querem acrescentar alguma coisa penso que não perfeito espero que a Filipe tenha ficado esclarecida talvez alguma solução seria adquirirmos pensos com outras dimensões tamanhos mais adequados às feridas e não comprarem de grandes dimensões quando na realidade se calhar são as menos frequentes não é? É verdade E uma outra observação é que muitas vezes as pessoas eu incluída na verdade nós recebemos os representantes e na verdade nós queremos testar e na verdade quando vamos fazer a pesquisa a fundo vemos que pode haver na verdade as marcas podem ser diferentes mas no fundo o material de penso pode ser o mesmo então acho que é muito importante também atentar ao que tipo de material que é nesse penso não somente atentar as marcas e os claims o que a empresa pode estar falando porque pode ser que seja só uma variação do mesmo tipo de penso da mesma família não é? da mesma família exatamente é muito importante isso evitar o desperdício sobre as queimaduras penso que esta é para ti Tânia então sobre as queimaduras gostaria de saber quando referência para a unidade de queimadas pois esta questão é às vezes acho que negligenciada desculpa obrigada Tânia até porque e temos um bocadinho de falta de humildade não é? que às vezes tratamos queimaduras que deviam ser referenciadas não é? tipo mas isto eu consigo não é necessário ir lá para os cuidados especializados não sei o que porque a queimadura nem pode ser muito extensa mas se tiver na face em alguma articulação não é? o resultado pode ser uma cicatriz disfuncional não é? que vai alterar a qualidade de vida para o resto da vida da pessoa não é? ou vai necessitar alguma intervenção cirúrgica e acho que devíamos ter essa também humildade de referenciar quando tem critérios para isso não é? já me tem acontecido receber uma destas queimaduras e é óbvio que necessitamos da parte médica para ser referenciado e dizem que não é necessário para nós irmos fazendo aí e acho que é complicado e daí a importância de trabalharmos em equipa e todos falarmos a mesma linguagem não é? agora já focada nesta pergunta é assim os critérios de referência são uma queimadura complexa que é basicamente baseada no cálculo da área do corpo total queimado como dissemos há um bocado conforme a área maior de 15 para adultos maior de 10 para menores de 10 anos e maior de 5 para até 1 ano salvo erro e depois queimaduras associadas a traumatismo também se houve inalação de fumos ou substâncias tóxicas que afetam as vías respiratórias e tem que ser referenciado queimaduras como já referi na face tórax pescoço períneo mãos e pés queimaduras circulares no tórax e nos membros queimaduras com sequelas físicas e psicológicas as vezes as queimaduras a parte psicológica é muito afetada não é porque esteticamente uma pessoa com uma queimadura tem alterações e tem que se adaptar à situação e acho que a unidade de queimados tem uns apoios que nós não temos não é e outra das situações é se houver suspeita de lesão por maus tratos não é infelizmente também existe e quando nos encontramos com uma queimadura sem evolução de cicatrição entre 10 e 14 dias não é e aquelas pessoas que também têm cicatrizes de alguns meses após uma queimadura também devem ser referenciadas precisamente para tentar ajudar e optimizar ou ou seja conseguirmos menor alteração psicológica e funcional desta cicatriz não é que às vezes uma pessoa fica com aquela cicatriz disfuncional e pensa que é mesmo assim e temos muitas maneiras de ajudar não é para que isto melhore não sei se ficou esclarecida agora esta é relativamente à epidermolis bolhosa Elaine penso que seja para ti ok vamos ver relativamente à epidermolis bolhosa as lesões por vezes são extensas mesmo com os tratamentos atraumáticos é difícil controlá-las verdade muito verdade mesmo porque na verdade eu não sou especialista em epidermolis bolhosa mas assim eu sou cirurgia plástica por treinamento e assim realmente os casos são raros mas o que nós também podemos ver existe aqui outra pergunta quando temos déficit do colágeno tipo 7 existem produtos disponíveis onde podemos adquirir então nesse caso específico o colágeno tipo do déficit do colágeno tipo 7 que então ele foi diagnosticado nesse caso específico como sendo o tratamento de um tipo da epidermolis bolhosa tipo distrófica não existe na verdade algum tratamento específico para o déficit do colágeno tipo 7 porque na verdade como todos outros tipos de epidermolis e bolhosa existe aí uma tentativa de prevenção e uma tentativa então de gerenciamento das bolhas quando elas acontecem das lesões quando elas ocorrem então para a decisão de que tipos de pensos utilizar então vamos partir então voltamos então para o CunePass digital que a guia de bolsa digital que a enfermeira Tânia mostrou que na verdade ele é universal então nós temos que seguir o mesmo tipo de algoritmo para poder fazer a definição de que tipos de pensos podemos utilizar que tipos de produtos podemos utilizar então assim isso vai levar em conta por exemplo a dor do paciente o local onde está o nível de profundidade da lesão é uma lesão que é superficial uma lesão que é profunda é uma também a quantidade de sudato isso é muito importante também então todos isso tem que ser levado em consideração como critério de decisão na escolha de tratamento local mais alguma coisa enfermeira Tânia não eu ia só dizer que podemos sempre suplementar com suplementos orais e nestes casos muitas vezes faz sentido é uma doença que é difícil gestão podemos sempre suplementar oralmente e mesmo aí não existe um suplemento específico para o tipo 7 mas produtos que podem conter na sua constituição o colagênio do tipo 7 e podem ser e devem ser administrados nestes utentes que têm esta doença que é tão difícil o controle muito bom só mais um uma coisa interessante interessante quando eu estava estudando sobre esses casos também existem apesar de existem algumas práticas que as pessoas podem utilizar realmente acho que o suporte nutricional é muito importante e também eu acho que existe a possibilidade de monitorar os níveis de hemoglobina também e fazer uma suplementação com ferro mas realmente a parte nutricional é muito importante para que haja uma cicatrização adequada dessas lesões de uma forma rápida e otimizada outras doenças da pele que podem ser confundidas com a epidermólise bolhosa existem por exemplo algumas que podem ser por exemplo temos assim pode ser confundida com uma dermatite de contato apesar de que não são muito parecidas mas assim acho que a enfermeira também mostrou um caso sobre dermatite de contato que ele estava no tronco do utente alguns outros penfigo vulgar em petigo também algumas outras condições que podem ser confundidas com epidermólise bolhosa mas realmente a modência rara acho que a coisa mais importante é realmente a história clínica para poder diferenciar e normalmente aparece mesmo nos primeiros dias de vida nas primeiras semanas de vida portanto agora penso que não temos mais questões agradecer a Elkos a possibilidade de estarmos aqui a fazer esta partilha a Undreference por ser nossa parceira e ter colaborado aqui na transformação digital dos nossos guias de bolso e ter partilhado connosco aqui também as experiências nos webinars consigo será que consigo mostrar um último diapositivo claro surpresa pronto era só para acabarmos assim este ciclo de webinars desejar a todos um feliz Natal e bom ano não é? lembramos do nosso fórum que vai ser em março 15 e 16 de março e como não com a nossa parceria com algum reference a possibilidade de acederem aos guias de bolso digitais que podem trazer no bolso e acho que é uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia e prática não é? e era só não sei era só isto que queria compartilhar com com todos e com as colegas muito obrigada foi surpresa excelente muito obrigada muito obrigada muito obrigada e obrigada a todos por terem estado a assistir conosco e boas festas boas festas é isso é isso tá